Coloca os seus pés, assim me intimado, não faço e parei Os teus preceitos, Senhor, os mandei As tuas palavras, o meu alimento, viver na porta É o meu sustento amor E o Senhor, esteja o Senhor, da minha vida, a verdade É o meu Senhor, o Senhor, esteja o Senhor, da minha vida, a verdade É o meu Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Em duas pisadas, como os teus pés, assim me intimado, não faço e parei Os teus preceitos, Senhor, os mandei As tuas palavras, o meu alimento, viver na porta É o meu sustento amor E o Senhor, conhecer a Jesus, a minha vida, a verdade É o meu Senhor, conhecer a Jesus, a minha vida, a verdade Eu teus preceitos, Senhor, a verdade Legenda Adriana Zanotto